A oficina de capacitação aconteceu no auditório da sede da Procuradoria Regional do Trabalho, direcionada para representantes de escolas estaduais e coordenadores pedagógicos das escolas urbanas e rurais do município de Porto Velho. O objetivo da capacitação é fortalecer ainda mais a rede de proteção às crianças e adolescentes, para que eles não sejam explorados no trabalho infantil. O projeto MPT na escola é desenvolvido em todo o país, e a grande relevância dele é a institucionalização dentro das escolas, dos estaduais e municipais, de uma cultura de prevenção e combate ao trabalho infantil, numa interlocução, num empoderamento dos professores, dos educadores, que são justamente aqueles que mudam muito as nossas vidas, moldam a nossa formação, especialmente quando estamos no ensino fundamental, e ele vem para que esses professores atuem como verdadeiros atores de mudança, juntamente com o Ministério Público, com o apoio da Secretaria Estadual e Municipal de Educação, para que a gente consiga institucionalizar uma cultura de proteção dos direitos da criança e do adolescente, e especialmente de combate à erradicação do trabalho infantil, que é justamente uma das metas assumidas internacionalmente pelo Estado brasileiro, erradicar o trabalho infantil até 2025. Nós estamos ainda distantes de atingir esse patamar, mas justamente precisamos unir forças e atuar repetidamente e em conjunto para que essa realidade se altere. Na prática, o projeto irá possibilitar aos alunos acesso à informação sobre trabalho infantil, como forma de prevenção e erradicação desse tipo de exploração. O projeto MPT na escola funciona inicialmente com a oficina de capacitação, é isso que nós estamos fazendo hoje. Foram expedidas recomendações para o Estado de Rondônia e para o município de Porto Velho, que aderiram ao projeto. Então nós vamos trabalhar a temática do trabalho infantil hoje, da proteção da criança e do adolescente. Esses professores vão atuar como interlocutores perante as crianças e as famílias. Vão ser desenvolvidas atividades com as crianças, por exemplo, a elaboração de música, de poesia, de redações, de desenhos, com crianças de quarto e quinto ano. E esses trabalhos que foram produzidos por ela, posteriormente poderão se inscrever na premiação do projeto MPT na escola, que vai ocorrer regionalmente e nacionalmente. Então nós temos os melhores trabalhos, vão ser selecionados no Estado de Rondônia. A gente faz um evento em que a gente premia as escolas e as crianças que tiveram os melhores trabalhos e os melhores trabalhos selecionados de Rondônia também concorrem nacionalmente. E a premiação se dá na Procuradoria Geral do Trabalho em Brasília. Então assim, é a institucionalização de uma cultura de defesa da criança e do adolescente com a participação ativa dessas crianças e adolescentes e daqueles que promovem a verdadeira mudança que eu acredito os educadores. Na oportunidade, para quem tiver conhecimento de que exista algum lugar que esteja exercendo a exploração do trabalho infantil, pode denunciar anonimamente. Um dos meios para realizar a denúncia é através do site www.prt14.mpt.mp.br. As denúncias podem ser enviadas tanto aos conselhos tutelares quanto ao Ministério Público do Trabalho. Então o Ministério Público do Trabalho tem as portas abertas, nós temos unidade aqui em Porto Velho e em Giparaná e também há a possibilidade de fazer denúncia anônima pelo site, inclusive, do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre. Essas demandas são utilizadas pelo Ministério Público como definição das estratégias de mudança e de interlocução, sejam com famílias, sejam com empregadores que exploram o trabalho infantil. O governador participou do evento e frisou a importância e a relevância do tema escolhido para a oficina de capacitação. O tema que está sendo trabalhado aqui pelo Ministério Público do Trabalho que é a questão do trabalho infantil, um tema muito relevante. Nós fizemos questão de vir aqui e prestigiar esse importante evento do Ministério Público do Trabalho, uma vez que eles estão muito presentes em todas as atividades que o Estado faz, em todas as áreas, mas principalmente com relação à educação, com relação a direitos humanos, proteção das mulheres e outras ações de extrema relevância para a nossa sociedade. Obrigado.